Fala galera, Dragonair trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal é isso mesmo que vocês estão vendo, eu vou estar trazendo dicas importantes de como platinar Fall Guys. Um jogo aí bem difícil, bem complicado de se estar platinando, mas que hoje eu vou estar trazendo aqui uma dica muito importante pra vocês que vai estar ajudando aí quem está travado com o troféu das 5 seguidas, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom galera, hoje eu vou estar trazendo, consegui platinar depois de muito tempo, depois de muita dificuldade, enfim, está feita a platina de Fall Guys, já faz um tempo aí que eu fiz, estou trazendo o vídeo agora pra vocês somente, mas vou estar trazendo aí uma dica super importante pra quem está faltando só o troféu das 5, obviamente trazendo pros outros troféus também, né? Mas, vai salvar muitas pessoas aí, eu imagino. Então, vamos embora, começar aqui com a listinha de Fall Guys. Desbloquei 50 itens cosméticos na loja, lembrando que todo dia a loja atualiza, então você pode estar pegando diferentes itens todos os dias. Basta ficar jogando pra ter bastante crédito e coroa, caso você seja bom no jogo e consiga vencer várias. Com o tempo você vai estar pegando. Desbloquear 10 itens, equipe seu primeiro item cosmético, equipe uma cor padronagem e parte de cima e parte de baixo de nível incomum ou melhor, só colocar essas partes da raridade em comum, que você vai estar pegando o troféu. Equipe uma cor padronagem e parte de cima e parte de baixo de nível raro ou melhor, também tranquilo. Equipe uma cor padronagem e parte de baixo de nível lendário, também tranquilo. Esses são mais difíceis de estar saindo na loja tudo, mas com o tempo vocês vão estar pegando todos esses troféuzinhos aí. Equipe seu primeiro item de personalização lendário, chega ao nível 10 da fama em uma temporada, nível 25 e nível 40. Basicamente é terminar o passe, né? Lembrando que o passe é gratuito. Qualifique-se sem cair uma vez. Isso aqui você vai ter que se qualificar em corrida, que seja o mapa, né? Mas você vai ter que ter sua qualificação e tu não vai poder cair uma vez. Ah, o cara te derrubou, tu caiu, já conta. Ah, tropecei e caiu, já conta. Então, fique bem ligado nisso aí. Conquiste o primeiro lugar em uma corrida. Também não vai ser tão fácil hoje em dia, né? Porque a galera tá muito viciada, mas dá pra tá pegando sim. Muito treino aí, dá pra pegar. Conquiste o primeiro lugar em 5 rounds de corrida. Com o tempo também. Conquiste o primeiro lugar em 20 rounds de corrida. E aqui que vem o X da questão, galera. Vença 5 episódios seguidos. Tem que ganhar 5 partidas de Dufalguys seguidos. Todos os rounds, chegou na final, ganhou. Esse troféu é o mais difícil, o mais chato. Eu já vi muita gente desistindo da platina por conta dele. Então, a dica que eu vou estar passando pra vocês hoje é a seguinte. Preste bastante atenção. Caso você tenha jogado muito na temporada 1, na temporada 2, na temporada 3 agora. Ganhou muita partida. Ah, na 1 eu consegui 20 partidas, Drago. Dá pra fazer? O que tu vai falar agora? Vai, dá pra fazer. Ah, joguei a temporada inteira, mano. Ganhei 30 partidas. Joguei a segunda temporada inteira, mano. Ganhei... Tem uma hora lá que eu ganhei, sei lá, 4 seguidas. Quase deu pra pegar o troféu. Se você jogou muito, teve muita vitória, acumulando da 1 pra 2. É... Ou só na 1, só na 2. Ou jogou muito jogo mesmo, muito, muito, muito. E acabou que ganhou várias... Sei lá, ganhou 10 na... Juntando a da 1 e da 2. Você vai estar conseguindo fazer também. O que que acontece? A Mediatônica, ela tem um suporte. Esse suporte deles... É... Você abre um ticket. Vocês vão estar entrando lá nele. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Desse suporte. Eu vou tentar colocar ele depois que o vídeo já ter ido pro ar. Porque aqui pra mim é meio complicado botar pelo Play, né? Que eu já edito direto pro Play. Mas eu vou estar tentando colocar o link do suporte deles pra vocês. Vocês vão estar vendo lá certinho. Qualquer coisa, vocês vejam um tutorial de como abrir um ticket. Que vocês vão estar achando também. E... Feito isso, vocês vão ter aberto o ticket. E lá vocês vão ter que deixar específico, pessoal. Que vocês realmente pegaram o troféu. Porém, o troféu bugou e não veio. Por que vocês vão ter que fazer isso? Isso vocês podem escrever tanto em português, que eles vão traduzir. Tanto em inglês. Eu recomendo escrever em inglês. Que vai ser mais fácil deles entenderem. E o processo vai ser mais rápido. Mas então. Feito isso, vocês vão dizer que bugou. E vocês realmente ganharam as 5 seguidas. Legítimo. Sem usar glitch nem nada. Por quê? Porque o sistema da Mediatonic. Ele é um sistema... É... Que ele vai analisar se você jogou muito. E se você teve muitas coroas conquistadas. Eles não analisam se você realmente ganhou as 5 seguidas. Entendeu? Já tem muita gente aí na internet que tá botando que não ganhou as 5 seguidas. Muitos amigos meus. E até eu mesmo. Consegui pegar o troféu e nem ganhei as 5 seguidas. Por que que isso acontece? Porque o sistema deles não sabe se você ganhou as 5 seguidas ou não. Você vai ter que jogar muitas partidas. É... Porém vocês vão ter que ser insistentes, tá? Pode levar uma semana. Pode levar duas. Pode levar um dia. Pode levar nem 12 horas. Pode levar nem 2 horas. Mas é muito aleatório. Vocês vão ter que ser insistentes e paciência. Que vocês vão estar conseguindo pegar. Ok? Abre o ticket. Fala. Deixa tudo bem explicadinho. Fala que realmente fez. Ganhou as 5 seguidas. O troféu bugou. Você não fez glitch. Tal, tal, tal. Com o tempo eles vão falando com vocês. Eles vão pedir um ID. Que é o ID que você pega lá nas configurações. No menu do seu jogo. E passa pra eles. Que é o ID do suporte. Pra eles poderem ver o teu jogo. Ler o código do teu jogo. Pra ver se tá tudo certinho. Pra tá podendo te ajudar. Beleza? Mas tenha certeza que vocês jogaram muito. E pegaram algumas coroas aí. Pelo menos umas 10 eu vou dizer. De vitória. Jogando esse jogo, tá? Porque realmente já teve amigo meu que. Quase não jogou. Ganhou uma, duas, que seja. E acabou que não deu certo. Então já fica mais claro que realmente. É pelo que o cara jogou, né? O tanto que jogou. E o tanto de coroas que pegou. Vença seu primeiro episódio. Vença 7 episódios. Vença 20. Isso aqui. Com o tempo você vai pegando. Só que o que eu recomendo pra vocês também. É deixar esse troféu por último. Porque aí vocês já vão ter pego tudo. Já vai ter feito tudo. E só vai cair a platina direto. E também vai ser mais fácil deles poder olhar, né? Já que vai tá faltando um troféu. Então eles só vão ter aquela coisinha pra olhar. Então vai acabar sendo mais de boa. Qualifique-se em um round pela primeira vez. Qualifique-se em 100 rounds. 500 rounds. É ganhar as rodadas e ir jogando o jogo. Aqui tem muita coisa que vai exigir muito tempo de gameplay. Vença um episódio com uma celebração personalizada e equipada. Vença um episódio em um grupo de 3 ou mais jogadores. Tem que tá no grupo. Apenas estar no grupo. Qualifique-se após a prorrogação de um round. Qualifique-se em um round de corrida depois de cair mais de 10 vezes. Qualifique-se em uma partida em equipe com apenas um ponto. Esse aqui jogou a do ovo, por exemplo. Botou um ovo dentro do lugar lá. Já era. Tá feito. Bem isso aí. Não faz mais nada. E já era. Faça um gesto antes de chegar em primeiro em um round de corrida. Ah, tô lá em primeiro. Tô do lado do linha de chegada. Faz um gesto e se qualifica. Mas toma cuidado que esse aqui vai ser chatinho. Tem que prestar bastante atenção. Compartilhe um abraço com outro jogador. Só agarrar ele. Ele vai te agarrar também. Isso aí a galera faz uma zoeira. Então vai ser bem de boa de fazer. Acumule uma hora de tempo de queda. Total de queda. Ah, caí. Durou dois segundos a minha queda. Vocês vão ter que ir jogando o jogo até acumular uma hora de tempo. Trombe com outros jogadores mil vezes ao todo. Isso aí vocês vão com o tempo também. Caia de cabeça após uma queda de pelo menos três segundos. Derrube um jogador. Trombe com três jogadores. Enquanto rola no chão antes de levantar. Chega velocidade terminal. Todos esses da velocidade terminal, galera. Se eu não me engano, vai ter um ventilador. Aquelas hélices que ficam girando. Vai ter que dar uma porrada muito forte. E tu vai ter que sair voando. Se eu não me engano, é isso. Mas é tudo troféu que vocês pegam só jogando com o tempo. É bem tranquilo. Mas então, fiquem bem ligados na dica que eu dei pra vocês das cinco seguidas. Tem que fazer exatamente como eu falei. Relembrando aqui, de novo, pra quem tá vendo até agora. Abre o ticket. Informa que você ganhou as cinco seguidas legítimos. Sem usar glitch. Deixa tudo bem específico. Como foi. Não puxa tanto saco e não detalha tanto. Só fala que bugou e que você fez as cinco seguidas. Que eles vão estar dando pra vocês, sim, com o tempo. Eu garanto isso pra vocês. Eu consegui. Mas, sei lá, uns seis amigos meus também fizeram. Tem vários relatos aí. Vocês podem procurar no Reddit. Tem outros fóruns, outros sites. Vocês vão estar achando pessoas que fizeram o mesmo. Ou até mesmo no YouTube. Eu não pesquisei nada no YouTube sobre isso. Mas, vocês vão estar achando também. Então, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. Essa dica aí vai estar salvando muita gente, eu imagino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. Falou.